O que você vai ser quando crescer? Quem nunca escutou essa pergunta e quem nunca fez essa pergunta a uma criança? Todos nós escutamos, tenho certeza disso. Eu escutei. Eu era uma dessas crianças nessa foto, ao lado da professora. E eu já tinha a resposta. Eu queria ser astrônoma, eu queria ser cientista. Eu era daquelas crianças que queria saber tudo, que fazia perguntas sobre tudo. Que queria saber o porquê, onde, como. E que não se satisfazia com respostas que não eram boas. E eu adorava o universo, eu queria saber sobre o universo. Lá em meados dos anos 70, a NASA estava mandando sondas espaciais pelo Sistema Solar e eu queria saber como é que essas imagens chegavam aqui e ninguém sabia me responder. Então eu decidi que eu ia virar cientista. Mas aí eu escutava. Ah, como que você vai fazer isso? Você é maluca, menina? Você vai morrer de fome. Onde você vai arrumar trabalho? Isso não é coisa de menina, não. Não faça isso. Bom, já se passaram 20 anos desde que eu ganhei o meu doutorado, com muito esforço, na USP. Eu não morri de fome, eu trabalho na NASA. Mas foram anos muito duros, foram anos de muita dedicação. Ser cientista não é fácil, mas foram anos maravilhosos. Então eu escolhi para vocês uma das descobertas que eu tenho na minha bagagem para contar para vocês. Ela aconteceu aqui, nesse observatório no Chile. O Chile tem as melhores condições para observações astronômicas. As montanhas são altas, secas, as noites são escuras e maravilhosas. E tem grandes telescópios lá no Chile. Eu utilizei esse aqui durante o meu doutorado. Pois é, eu estava observando, era uma noite fria, era uma noite maravilhosa, eu estava sozinha e eu vi algo estranho na telinha do telescópio. Esse algo estranho, está ali marcado na imagem, era uma estrela intrusa que não deveria estar ali porque eu tinha o mapa do céu e eu contei as estrelas. Não era para estar ali, mas estava. Esse telescópio que eu estava utilizando, ele mostra a composição química do objeto que você está observando. Então, eu podia ter deixado para lá, eu podia ter simplesmente observado o meu objeto, que era aquela galáxia ali. Mas não, aquela menina curiosa lá, que fazia a pergunta por quê, como, onde. Novamente, ela fez a pergunta certa na hora certa. Eu mudei o telescópio de direção e passei em cima daquela estrela estranha. Hoje, a gente sabe que aquela estrela estranha é uma estrela que explodiu, uma supernova. Uma estrela que explodiu há 56 milhões de anos. Legal, né? Mas o mais legal disso não é nem a minha descoberta. O mais legal disso é saber que essas estrelas, quando explodem, elas têm muita importância nas nossas origens, na nossa vida. O ferro que está no nosso sangue, o cálcio que está nos nossos ossos, o oxigênio que a gente respira, tudo isso é feito dentro das estrelas. As estrelas, quando elas produzem energia, quando elas produzem luz, elas produzem também elementos químicos. E não há outra forma na natureza de produzir elemento químico só dentro das estrelas. Então, vamos fazer aqui um exercício. Vamos respirar fundo. Fechem os olhos e respirem fundo. De novo. Sentiram o cheirinho de estrela? Tudo isso aí, gente, o oxigênio é feito dentro das estrelas. Lembrem sempre disso. E quando eu era aquela menina, eu queria saber, era isso. Eu queria ter esse conhecimento para prestar para todo mundo. Eu queria que o universo fosse meu laboratório. E ele é. Eu conheço o universo com uma palma da minha mão. Então, se algum dia vocês encontrarem uma menina, uma criança, que vai dizer para vocês que ela quer ser cientista, que ela tem aquele brilho nos olhos. Lembrem que aquele brilho nos olhos foi feito dentro das estrelas. É o brilho das estrelas. E que, sim, não existe barreira para nada com muito esforço, seguindo o seu talento. E que até é possível descobrir uma estrela. Muito obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.